À quarta-feira contamos com o comentário de Luís Filipe Pelares, hoje vamos falar de empreendedorismo social. Bom dia Luís e muito obrigada pela sua presença. O que é que é o empreendedorismo social? Bom dia, portanto, o empreendedorismo social consiste na criação do negócio que tenha um impacto positivo em termos de causas sociais. A ideia é gerar receitas que voltem a ser investidas novamente em causas sociais. Portanto, ao contrário do empreendedorismo típico, a ideia não é capturar valor, a ideia é criar valor e voltar a investir essas receitas na resolução dos problemas. Qual é a dimensão do fenómeno do empreendedorismo social em Portugal? Portanto, tem vindo a crescer. Se virmos o que está a passar nos nossos dias, existe cada vez mais seminários, por exemplo, nesta semana e durante este mês estão a decorrer seminários no Instituto Politécnico de Porto, na Universidade do Porto, no Instituto Superior de Gestão, na Universidade Nova de Lisboa. Existe claramente uma tendência para crescer. O que se está a notar também é que existem cada vez mais cursos e até uma procura, por exemplo, dos alunos por programas de voluntariado. Por exemplo, na Universidade Nova de Lisboa, nós temos cursos de empreendedorismo social e temos mais de 300 alunos só na Faculdade de Economia inscritos em programas de voluntariado. Existem também cada vez mais plataformas, plataformas sociais para as ONGs poderem comunicar entre si. Temos vários exemplos, por exemplo, pelo caso da Bolsa de Valores Sociais, o IES, o Instituto de Empreendedorismo Social, que no fundo são plataformas que permitem que as organizações do terceiro setor se conheçam entre si, possam começar a comunicar e a partilhar experiências, etc. Temos ainda novas plataformas de apoio que estão a aparecer agora, como por exemplo a questão do BES crowdfunding, em que basicamente são plataformas na área de apoios a instituições do terceiro setor, em que basicamente as instituições têm que fazer um pequeno vídeo, fazer um elevator pitch e explicar qual é o problema que estão a tentar resolver, qual é a solução, o que precisam e depois a sociedade em conjunto vai providenciar soluções. Temos ainda, por exemplo, vários eventos que estão a decorrer por todo o país, dirigidos especificamente para ONGs e para IPSS. E que frutos é que tem dado este empreendedorismo social em Portugal? Eu penso que tem tido um grande impacto, até porque o que está a acontecer é que o terceiro setor está a resolver problemas que são extremamente importantes para a sociedade e que tipicamente são negligenciados. Coisas como, por exemplo, a fome nas escolas, coisas como, por exemplo, o cancro da mama, coisas como, por exemplo, o abandono escolar e por aí fora. Portanto, existe integração social, é um dos tópicos típicos. E, portanto, existem milhares de exemplos em que, se não existissem ONGs a resolver esse problema, nós tínhamos agora um grau de criminalidade bastante superior. Nós temos, por exemplo, escolas que, através do rugby, através do surf, através do basquetebol, estão a conseguir recuperar crianças que não teriam futuro, integrá-las na sociedade e dá-lhes uma nova visão de vida. A verdade é que, infelizmente, temos cada vez mais portugueses a passar em fome. Com a crise que está instalada no país, essas organizações não-governamentais e as instituições particulares de solidariedade social, veem-se confrontadas também com problemas económicos para conseguirem recorrer a todos os pedidos? Exatamente. Tenho imensas dificuldades, como deve calcular. Agora, temos que nos pôr nesta posição, que é, se elas não existissem, os problemas eram muito mais graves. Só para ficar com uma ideia, por exemplo, a nível europeu, nós estamos a falar de 11 milhões de pessoas que estão a trabalhar neste setor. Estamos a falar um quarto das instituições que são criadas no nosso dia, uma em cada quatro instituições, são do terceiro setor. Portanto, já é algo muito significativo. Do ponto de vista da União Europeia, por exemplo, a União Europeia lançou um fundo agora de 90 mil milhões de euros para apoiar este tipo de associações. Porque quanto maior, que se chama a Social Business Initiative, porque quanto maior estes problemas que agora nós estamos a enfrentar, como, por exemplo, o desemprego, a fome, como toda a gente sabe, tem vindo a crescer no nosso país, quanto maior estes problemas, mais necessidade, mais temos que prestar atenção nisso. Por exemplo, a União Europeia cria um programa específico de integração social, um programa que se chama WisePate, que é dirigido especificamente para isto, para tentar recuperar as pessoas, dar-lhes a conhecer saídas profissionais, programas de formação por toda a Europa e por aí fora. Mas voltando a esse fundo de que estava a falar, da União Europeia, é apenas para criar organizações, não é para ajudar organizações que já existam e que se vejam confrontadas com problemas económicos? Não, 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 podem. Organizações que já existem podem recorrer. E quem quiser criar uma organização? Também pode correr. Agora, está a tocar num aspecto muito interessante, que é se, por vezes, tenta-se criar uma organização para resolver um problema que já alguém está a resolver. Era preferível unir esforços? Exatamente. E era aí que eu queria chegar, que é, eu acho que o grande desafio hoje em dia na área de empreendedorismo social é mais do que se pensar em termos de co-petition ou co-petição, de competição, pensar em termos de co-petition, que é as organizações, as associações juntarem-se, ver qual o problema que estão a tentar resolver e, em conjunto, saírem, porem os seus serviços a trabalhar para o mesmo fim. Porque o objetivo último de uma organização não governamental deve ser a resolução total do problema e até acabar por se extinguir. E é possível resolver totalmente o problema? Se nós não pensarmos nisso, à partida vamos resistir, não é, de resolver esse problema. Se uma pessoa disser que não há solução para o desemprego, então a tendência é o desemprego aumentar, não é? E para a fome? Para todas as questões, não é? Se nós não pensarmos, vamos tentar resolver o problema da fome, a tendência é a fome aumentar, não é diminuir. Agora, se pelo menos houver pessoas que têm uma postura positiva e dizem, ok, a fome está lá, vamos encarar, vamos discutir soluções positivas para resolver, como já houve vários eventos organizados pela Glocal Vision, em que, basicamente, várias associações sentaram e disseram, há soluções para resolver a fome. Vamos falar dessas soluções. Quais são as soluções? Por exemplo, nós já falámos em programas anteriores, uma questão muito simples foi a questão de trazer, plantar cereais e sementes nos recreios das escolas. Uma solução muito concreta. Outra solução é que já há escolas, por exemplo, a escola de rugby da Galiza, o que eles estão a fazer é, por exemplo, três dias por semana fazem panelas enormes de sopa para as famílias levarem. Como é que olha para o despacho assinado pelo ministro Vítor Gaspar, e que termina hoje, mas que condicionou as despesas em todos os ministérios durante praticamente uma semana e muita gente criticou, dizendo que, por exemplo, nas escolas poderia faltar comida nas cantinas. Vai agravar ainda mais o problema? Eu penso que o que vai fazer é com que o desafio para o terceiro setor se torne ainda maior. Nomeadamente, portanto, vai-se ter que saber justificar ainda melhor como é que se consegue ultrapassar o problema. Mas tem que nesta semana que passou. Voltando à sua pergunta, eu acho que a questão é, como é óbvio, os fundos não são ilimitados. E, como os fundos não são ilimitados, têm que ser distribuídos por determinadas causas. Está a falar da educação, eu poderia falar da saúde, poderia falar de mil e uma áreas para os quais são precisos os fundos. Só que os fundos não são ilimitados. E, portanto, isto leva-me a um grande ponto, que é, para o terceiro setor conseguir justificar que a sua causa é plausível, tem que saber fazer um elevator pitch. Quer dizer muito claramente, em dois segundos ou em cinco segundos, qual é o problema que está a tentar resolver. Depois, dizer em 15 segundos qual é a solução positiva que está a apresentar para resolver esse problema. Ficando nessa solução positiva de que falava há pouco, de, por exemplo, cultivar cereais nas escolas, por exemplo, em Portugal, as escolas têm capacidade para isso, têm condições? Já há escolas a fazer isso. Mas todas as escolas públicas terão essa possibilidade? Se o diretor acreditar, se não for essa a solução... Mas lá está, estamos a focalizar no problema. Se o diretor acreditar que pode contribuir, não vai ser no recreio, vai arranjar outra forma. Por exemplo, vai falar com a Associação de Pais e vai dizer, há aqui um problema, há fome nas escolas. Porquê é que todos os pais que têm recursos não terão, sei lá, um quilo de arroz, por exemplo? Portanto, não tem que ser necessariamente o recreio. Eu acho que um dos desafios em Portugal é deixarmos-nos centrar no problema e passarmos-nos a centrar na solução. E aqui, por exemplo, nas casas específicas, o problema é fome nas escolas. Vamos resolvê-lo. Ponto final. E não se fala mais da fome nas escolas. Vamos esquecer a fome das escolas. Eu penso que os jornais, as televisões têm que começar a dizer, a solução para resolver a fome nas escolas é 15 páginas de soluções. E eu acho que esse é o problema nos mídias. Portanto, o grande problema que nós temos é, as pessoas focalizam-se nos problemas e não nas soluções. Ficamos com essa visão positiva, Luís Filipe Peláez. Muito obrigada pelo seu comentário e até para a semana.